Boa noite a todos e a todas. Nós vamos dar início, então, ao C.A.L. Debate desse segundo semestre. A gente atrasou um pouquinho, aguardando o pessoal assinar a lista, mas foi bom que vocês tiraram foto com a Rochane, pediram autógrafos, enfim. Bom, o C.A.L. Debate, como vocês sabem, é uma ação de formação voltada para professores alfabetizadores, educadores e estudantes de cursos de graduação envolvidos com o ensino e aprendizado da leitura e da escrita. Nessa edição de agosto, o C.A.L. Debate aborda o tema Multiletramentos no Ciclo de Alfabetização, proposta para um webcurrículo. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a professora Rochane Rojo, que eu já vou convidar para subir aqui. Após a fala da Rochane, nós vamos abrir para o debate para vocês fazerem as questões. Então, vocês já podem, anotando aí, para, no final, a gente abrir para o debate. Então, a previsão para terminar é às 21h30. É só lembrando que, para receber o certificado de participação, é importante vocês assinarem a lista de presença e preencher o endereço de e-mail para onde o certificado será encaminhado. Conferir o nome, se está certinho lá. Bom, então vamos lá. Palestra de hoje. Multiletramentos no Ciclo de Alfabetização, proposta para um webcurrículo. Discutirá os conceitos de multiletramentos e de novos letramentos, pensando nas mudanças em relação aos letramentos convencionais ligados à letra e ao impresso. Será dado destaque às reconfigurações dos textos multissemióticos e da noção de autoria, explorando o conceito de produzoares. Termo criado a partir da junção das palavras produtor e usuário. A palestrante apresentará possibilidades para a construção de um webcurrículo, um currículo escolar que considere e inclua tecnologia digital em sua elaboração. e discutirá propostas de um ensino híbrido no ciclo de alfabetização. Então, vou convidar agora a nossa palestrante, a professora Roxane Rojo, para subir aqui. E eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, o currículo dela é extenso, mas eu vou falar um pouquinho. Então, a Roxane é professora livre docente da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde atualmente é chefe do Departamento de Linguística Aplicada. Dedica-se a pesquisa e projetos no campo da educação linguística, com ênfase em termos como gêneros do discurso, ensino-aprendizagem de língua portuguesa e avaliação e elaboração de materiais didáticos. Nos últimos anos, tem publicações de destaque sobre as práticas de leitura e escrita no contexto das novas tecnologias digitais. O último livro, Hipermodernidade, Multiletramentos e Gêneros Discursivos, que é da Parábola Editora, é de 2015, do ano passado, que foi escrito com a autoria com Jaqueline Peixoto Barbosa. Então, eu vou passar agora a palavra para a conferencista, para a Roxane, já agradeço antecipadamente você ter aceito o convite, Roxane. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Quero agradecer muito o convite do Ceale, do Ceale Debate, da Isabel, da colega nova, seu nome mesmo, Valéria, que eu não conhecia, conheci agora, faz tempo que eu não venha a BH, gosto muito de estar sempre com o povo do Ceale. Então, agradeço muito, Isabel, o convite, estou contente de estar aqui. Eu vou começar com uma provocação com vocês, que é para colocar a minha questão. A provocação é... Deixa eu ver. É, mas não tocou. Claro, eu tirei ela. Essa musiquinha aqui. Noel Rosa, 1935, que dizia a IOU na cartilha da Juju, a Juju sabe ler, a Juju sabe escrever, a Juju escreve sal com C cedilha. Está bom que a gente não acredita muito mais em cartilha, vamos tirar o Noel aqui, a gente não acredita mais em cartilha há algum tempo, mas a gente continua bastante aferrado na escola em geral, em particular na alfabetização, ao letramento da letra, claro, porque, afinal, é o momento onde eu vou ensinar a ler e escrever letras impressas e manuscritas. A minha questão e a provocação é... A gente já sabe que não precisa mais da cartilha da Juju, mas a gente sabe que eles continuam escrevendo sal com C cedilha até bem tarde na nossa formação de leitores e escritores, não só aqui, em vários lugares. Alguns lugares tidos como valorizados, etc., em educação, como a Finlândia, acabaram abolindo a escrita manuscrita, só estão trabalhando com digitação e tal. Então, a minha provocação é... Vamos continuar com a letra, evidentemente, com a leitura e com a escrita. Mas será que da mesma maneira? Quer dizer, quando é que a gente começa a se valer das novas tecnologias e das novas práticas? Daí o título Voando com Crianças, porque eu acho que essas crianças de hoje em dia, estou falando dos meus netos, e meu neto vai aparecer aqui na fala. Elas voam, elas vão rápido demais. É uma coisa de um desenvolvimento impressionante dentro das tecnologias. Como é que ficam, então, os multiletramentos no ciclo de alfabetização? Que propostas a gente tem? E vou defender a proposta de uma colega da PUC de São Paulo, da Educação, a Bete Almeida, que defende a ideia de um webcurrículo. Um webcurrículo é um... Eu vou chegar a uma definição, uma hora aqui mais detalhada, mas é um currículo que admite que a tecnologia principal, hoje em dia, para trabalhar, para aprender, para circular informação, para se divertir, não é mais meramente só o impresso, mas é principalmente o impresso combinado ao digital. O impresso não desaparece, o escrito não desaparece, mas ele se reconfigura. Então, ela acha que o currículo tem que combinar essas duas tecnologias, por mais que a gente tenha mazelas, e as pesquisas mostram que a gente é cheio das mazelas, não tem equipamento nas escolas, quando tem equipamento, não tem conexão, a gente sabe tudo isso. Mas, enquanto a gente não batalhar por isso, também vamos continuar sem ter. Então, esse é o quadro geral da posição que eu vou defender, e fundamentar. Então, voando com crianças, a questão que eu estou colocando abre uma caixa de Pandora, o que faz o professor com essas tecnologias dentro da sala de aula. Caixa de Pandora pode ser interpretada como o senso comum faz, como, estou tomando as tecnologias como caixa de Pandora, como a fonte de todos os males, e você tem docentes e contraditores da tecnologia da escola dizendo que não vai abandonar a literatura, você tem sempre, eu chamo de ludítica, cada nova tecnologia você tem uma reação contrária desse tipo, vi de as leis que proíbem smartphones e celulares em sala de aula, sendo que a escola não está equipada, e as crianças sim, mas é proibido trazer e tal. Então, caixa de Pandora para todos os males, ou caixa de Pandora, como muitos mitos gregos encaram, a fonte de todo conhecimento. A caixa de Pandora é um pouco como a maçã de Adão e Eva. Será que são todos os males e pecados, ou será que é a fonte do conhecimento? Vou começar com esse vídeo, eu gosto muito desse vídeo, deixa eu pará-lo aqui um pouquinho, depois eu volto ele para o comecinho. Esse vídeo é um vídeo que um pai fez da filhinha dele de um ano, no ano, quando o Steve Jobs morreu. Ele tinha dado um iPad, tinha um iPad, a menininha usava o iPad, e ele fez uma homenagem ao Steve Jobs, na morte do Steve Jobs, com esse filminho dessa menininha. Ela tem um ano, e ela faz coisas muito engraçadas, talvez vocês já conheçam, porque é um filme velho, ele fez quando ele morreu, portanto, é um filme de 2011. Funciona. Está quebrado. Ela testa o dedo. Será que é o dedo que está quebrado, gente? Aí, quando pega de novo o iPad, é uma alegria só, não é? E aí ele diz, para a minha filha de um ano de idade, uma revista é um iPad que não funciona. Isso vai durar para o resto da sua vida. Steve Jobs codificou o sistema operacional da minha filha. E eu acho que é mesmo principalmente isso. Essas crianças não vão ser usuárias desta máquina que eu estou usando. Essa máquina que eu estou usando, ela é uma metáfora. Na tela, ela é uma metáfora do papiro, porque ela rola que nem o papiro. na base, ela é uma máquina de escrever. Então, ela é uma caudatária aqui, de várias maneiras, do impresso e do escrito, da cultura do impresso. As telas de toque, celulares, tablets, etc., e sabemos lá mais o que está por vir, óculos, relógio, não sei o quê, a ideia é uma tecnologia ubíqua que se incorpore ao corpo. De certa maneira, isso aqui já está incorporado ao corpo. Faz parte da nossa mão. As pessoas andam na rua. Eu tenho até uma certa implicância com esse negócio assim, grudado na cara. Agora, com o Pokémon Go, então, pode esquecer. Muito que bem. Isto é muito diferente. Esse filminho foi o primeiro filme que me fez concordar com os autores que diziam que a tela do computador, eu nunca achei que era, era um suporte. Por que eu não concordava com o Chartier, por exemplo, que chama de suporte, com vários autores? Porque a definição básica do Chartier, suporte é aquilo onde a escrita se inscreve. Eu grafo na parede, eu grafo na tabuinha, eu grafo no papiro, eu grafo no livro, eu imprimo no livro. Quer dizer, a coisa fica lá. Na tela, não. Ela aparece e some, vai para as nuvens, volta, vai para o HD, etc. Então, para mim, se alguma coisa era suporte, era o HD ou o HD das nuvens, etc. Agora, a tela, essa manipulação da menina na tela, mostra que tem um trato de procedimento, como dizia o Chartier, relativo à manipulação de um suporte, como a gente tem virar a página do livro, etc. Isso é muito próprio das telas de toque. Porque, de resto, aqui, eu estou tratando como se fosse uma máquina de escrever diferente. Essas tecnologias novas, telas de toque, que são ubíquas, eu acho que mudam tudo. E é com elas que as crianças pequenininhas, desde muito cedo, mexem, desde muito cedo, cada vez mais cedo, e se desenvolvem de uma maneira impressionante. Daí eu trouxe o exemplo do meu neto. Meu neto agora está com 10 anos, foi quem primeiro me fez prestar atenção nisso. Porque ele ia lá em casa, ele é absolutamente nerd, esse é o Tonico, com cinco anos, que é a idade que eu quero comentar aqui. Ele é lá em casa, ele é muito nerd, por exemplo, ele vê o Sheldon Cooper, Big Bang Theory, comigo há anos, desde que ele tinha cinco anos. Nasceu nerd, puxou vovó, e aí a gente fica bem contente junto na nerdice. A alfabetização do Tonho me chamou muita atenção, porque, veja, ele já tem 10 anos, ele não é uma criança, então, nessa com cinco anos, ele estava aí na época da morte do Steve Jobs, só que já com cinco anos. Estou deitada com ele lá na cama, vendo televisão, ele pega meu celular, começa a mexer, e começa lá, que é esse aqui. Esse aqui. Olha, a Botafogo está ganhando não sei quem, olha, São Paulo está ganhando não sei quem, Brasileirão, 2011, 2010. Aí, eu achei que ele estava vendo algo assim, que tivesse imagens, multiletramento, escudos dos times, para ele reconhecer quem é que estava ganhando. Aí, eu olhei o que ele estava fazendo, e ele estava vendo algo assim, com cinco anos, não estava ainda, a escola não estava ainda começando a alfabetização. Aí, eu falei, uai, Tunico, você está lendo? A pergunta é essa. E a resposta dele é, não, eu não estou lendo, vovó, eu estou vendo. aí, eu falei, mas vendo assim como, Tunico, isso é para entrar no nosso assunto da alfabetização. É isso aí. Falei, como é que você sabe o que é Botafogo? É isso aí. Só tem com B, então, as letras ele já conhecia, porque estava na frisa da sala, então, o professor, embora não estivesse alfabetizando, falava, o A, o B, não sei o quê. Com B, falou ele para mim, só tem Botafogo e Bahia. Agora, pense, Bahia, Botafogo, grande, pequeno. Aí, eu olho assim, não é, vó? Falei, ah, tá, São Paulo, São Paulo é dois. P, tem P. Ou seja, eu estou ouvindo, o que ele estava me dizendo? Eu estou fazendo leitura global de palavra, a partir da significação e de um centro fundamental de interesse. Claro que ele não estava falando assim, mas era isso que ele estava fazendo, fazendo leitura global. Claro, isso começa associado ao escudo e tal, e depois vai se desassociando, ou seja, a imagem tem um diálogo no início com isso. Passou-se um ano, eu vejo pouco eles, porque em São Paulo ninguém vê ninguém mesmo. Ele chegou em casa no Natal, portanto, 2011, agora já com seis anos, a escola tinha começado a alfabetização, escola privada. Dizia, Ah, vovó, agora eu estou lendo. Porque aquilo ficou na cabeça dele, porque ele achou que eu fiquei um pouco decepcionada quando ele disse, não estou lendo, estou vendo. Agora eu estou lendo. Aí eu falei, é? Pega uma coisa aí para eu ler para você. Aí eu peguei essa historinha aqui do Festa no Céu, num livro lá, qualquer que estava lá. E aí, o que ele começou a fazer? Biba-ba-ba-be-bi-bo-bu. Ka-co-co. Da-de-di-do-du. E estou lendo. Muito bem. Método da escola era, portanto, silábico e bastante tradicional. e afastou da significação, é o som, é a memória do som, é a memória talvez da grafia junto, não sei, porque eu não pedi para escrever. Passou, Natal seguinte, 2012, ele chega, vovó, agora eu estou lendo e vendo, ou seja, lendo e entendendo o que eu leio. E aí eu falei, então, o que você quer ler? Eu quero as caçadas de pedrinho. E já começou, o túnico é muito engraçado, é nerd, não é qualquer criança, mas ele compra livro de carreirinha, por exemplo. Ele fala, por exemplo, outro dia eu dei um livro do Pedro Bandeira, ele falou, gostei do Pedro Bandeira, aí ele manda ir lá na livraria e comprar todos. Aí ele bota todos que tem, por exemplo, todo Monteiro Lobá, todo... Aí ele bota na escada da casa dele, que é uma escada que faz uma curva comprida, na ordem que ele pretende ler. Nerd, falei que era nerd. E ninguém pode tirar. Caçadas de pedrinho. E aí foi com dificuldade lendo esse trecho. A on, a on, a no, a on, a on, a onca, a onça, onde, enfim. Estava num momento, exatamente sete anos, de junção do que a escola ensinou, somografia, som desenho, com a significação. A questão é que ele não desistia enquanto a significação não entrava. E aí vocês vão me perguntar, mas cadê o multiletramento? Eu acho que é justamente o multiletramento que pode mudar, talvez, esse percurso espinhoso que a escola faz, eu acho que não é a criança que faz, de ficar separando desenho, grafia, som de letra, do seu uso natural. Vocês vão dizer, mas isso o método global já defende há tanto tempo. Paulo Freire, que estava lá na parede quando eu entrei, já defende há tanto tempo trabalhar a partir da significação. Sim, mas eu acho que a gente nunca conseguiu na escola que valoriza demais o impresso. Talvez, numa tecnologia que ela mesma mistura, essa é a tese que eu vou defender, imagem, todos os tipos de semiose, som, música, canção, escrita, isso possa ser feito de uma maneira não tão radicalmente separadora, classificadora como a escola, queira ou não queira, em algum momento faz. E eu acho que provoca um desequilíbrio, diria o Piaget, entre as coisas. Eu paro de ver, agora vou decodificar. Isso é uma perda de tempo? Vamos combinar? Então, essa é a base. Por que as novas tecnologias? Por que eu vou sustentar que essas novas tecnologias devem ingressar na escola com a mesma força que o impresso ingressou? Claro que não vai ser de uma hora para a outra. O impresso demorou séculos para ingressar direito na escola. O livro, enquanto tal, para ser distribuído para o aluno, levou, vamos combinar, vários séculos. Eu espero que as novas tecnologias não levem muitos séculos, porque, senão, a escola acaba antes delas. Então, a escola agora que preste atenção. Mas por quê? Primeiro, porque é uma forma, uma ferramenta, uma tecnologia de produção para o trabalho, para a diversão, para a comunicação, para falar com os outros. A gente não fala mais no celular. A gente fala no celular em último caso. Senão, é o WhatsApp, para não gastar dinheiro e tal, não sei o quê. Mas é isso aí. É tudo por escrito. Escreve-se hoje muito mais, por causa dos celulares. Então, elas têm que entrar, porque elas fazem parte da vida. Talvez hoje, mais do que o livro e mais do que o escrito, fora das novas tecnologias. Agora, o que é que tem de novo nas novas tecnologias? Obviamente, não é a escrita. A escrita já estava no livro, migra para cá. O que tem de novo é dois conceitos importantes. Multiletramentos e novos letramentos. Multiletramentos, o quê? Ela é capaz de misturar todas as linguagens. Porque, para ela, é tudo um zero, um zero, um zero. Então, para ela, tanto faz que o pixel que ela vai designar, o pontinho que ela vai designar na tela, compõe um quadro do Rembrandt ou uma escrita, porque a escrita também é imagem, e para ela também é pixel. É só se distribuir diferente na tela. Então, ela mistura. Vocês vão dizer, sim, mas já tinha na televisão, no rádio, já tinha contato com outras linguagens, imagem e movimento, no livro didático, imagem estática, canção, música e tal, na TV, no rádio. Sim, só que TV e rádio nunca conseguiu direito a entrar na escola, sempre entrou muito lateralmente, o máximo de concessão é alguns vídeos de filme, de cinema, que certas disciplinas usam. É tido como algo para a diversão, não algo para o funcionamento do trabalho, o funcionamento da ciência. Aqui, não. Reconhecidamente, nós temos máquinas que funcionam para isso. E, por outro lado, a TV, o rádio, as mídias de massa, elas são unidirecionais, de um para muitos. Eu não tenho como escolher o que eu vou ver, o que eu vou escrever, o que eu vou produzir, muito menos ainda botar o que eu produzo em circulação. Elas são mídias unidirecionais. Então, o que tem de bom nessa máquina? Ela não é unidirecional. Se eu navego no Facebook, eu tanto produzo como leio. Aquela palavra difícil que a colega falou, que é o produzoário, que é do Brans. Eu não tenho só o leitor separado do produtor, leitura separada de produção, nas tecnologias digitais. Eu leio para produzir e produzo para ler o tempo todo. Estou no Facebook, leio uma postagem, reblogo, faço um comentário em cima, boto uma imagem nela. Quer dizer, é tudo muito junto o tempo todo. Ambas as capacidades. Tradicionalmente, a linguística aplicada separou estudos da produção de texto de estudos da leitura. Não vai dar para separar mais, porque as coisas se misturam o tempo todo. É um outro processo. Então, não é só que tem múltiplas linguagens. Tem múltiplas linguagens e muito lugar. É que tem múltiplas linguagens que eu preciso dominar para produzir nesse ambiente. Se eu ponho só a escrita no Facebook, o povo vai achar eu muito chato. Tem que botar uma imagenzinha, até pode dizer boa noite. Tem que reblogar um filminho. Enfim, as novas tecnologias exigem essa multiplicidade de linguagem. Por outro lado, elas também não selecionam, como faz a TV, o impresso e tal, culturas para valorizar. No caso da TV, a cultura comercial, o que vende mais, tenha qualidade ou não tenha. No caso do impresso, o cânone. Aqui não, aqui tem de tudo. Tem de Vila Lobos, Achtãozinho e Chororó. Tem de funk a qualquer coisa que você procurar. Então, não é mais o cânone da escola, mas é o que chamamos de fânone. É aquilo de que eu sou fã. É aquilo que agrada a minha cultura. Então, também tem uma diversidade cultural muito grande, que é uma qualidade para a escola. Abrir para as coisas que as crianças e os adolescentes se aproximam mais, e, ao mesmo tempo, apresentar a cultura valorizada que eles nunca vão procurar. Vocês vão falar que Vila Lobos está lá, mas eles não vão olhar Vila Lobos lá. Então, precisa da escola para mostrar. Olha, Vila Lobos existe. Por outro lado, a partir da invenção das redes sociais, esses autores, que é o Lenkscher e o Knobel, Michel Knobel e Colin Lenkscher, vão dizer que não é só isso. Não é só o fato de ter várias linguagens significando juntas, e nem a diversidade da cultura, e nem a cultura do fã, como diz o Jenkins. Eles vão dizer que é mais que isso, porque, a partir das redes sociais, Twitter, primeiro Orkut, depois Twitter, explosão no Facebook, transformando as redes de mídia em redes sociais também. O YouTube não era uma rede social que você tinha canal, assinava, era um repositório. Mas acabou assumindo o funcionamento de rede social, o Tumblr, enfim. Isso meio que deu um formato de troca de rede a todas as outras ferramentas, principalmente. E ele vai dizer que essas novas ferramentas, deste tipo, rede social, vão implicar novas mentalidades, novas ideologias, novas maneiras de perceber. Eles chamam de um novo etos, uma nova ética. Ou seja, o valor hoje não é mais ser raro. O que era um livro que eu pagaria qualquer preço para ter na era do impresso? O livro raro, a primeira edição, a edição assinada, o autógrafo do autor, aquela coisa que é rara. O valor na internet não é a raridade, é o valor oposto, é a distribuição. Eu tive dois milhões de likes, eu fui reblogado, compartilhado, trouxe 150 vezes o valor, aí a distribuição. Quanto mais gente vê, é o oposto. A propriedade intelectual, direitos de autor, plágio, cópia, que horror! Não, escuta, nada se perde, tudo se transforma, e o que eu faço aqui é remixar o tempo todo. E aí a lógica é a oposta da escola. Escola, eu não posso copiar, eu tenho que citar, eu tenho que... a escola, a universidade, eu tenho que respeitar o autor, eu tenho que dar o crédito do autor. Mas quem que inventou? Quer dizer, quando eu escrevo um livro sobre multiletramento, eu estou falando o que falaram, os copicalantes, que, por sua vez, estão falando o que falou, não sei quem. Só que eu tenho que citar, parafrasear, e botar o crédito. Na internet, não. Eu vou perguntar um post lá, qualquer, vamos pegar um post, os memes que saíram tirando sarro da atitude do Neymar no jogo do Brasil. Ainda vão me... Como é que é? Vão ter que me engolir e tal, aquela coisa horrorosa. Saiu um monte de meme. No dia seguinte, tirando sarro da cara dele. Como é que eu vou saber qual é o autor do primeiro meme que circulou e que depois foi sendo modificado? Nem que eu queira perseguir, não vou achar. Não tem a menor importância a autoria. O que tem importância é saber remixar, reinterpretar e fazer o novo a partir do velho. Tem a menor importância quem é o autor. Vocês têm gente que morreu por causa disso. Tem gente que ficou muitos anos na cadeia e depois no exílio, que é o caso do Assange, do Iklix. Porque é isso que está em questão. A informação é livre e de livre circulação. É de todos. Deve poder ser acessada por todos. Mesmo que seja informação da CIA. Assange ficou preso, depois foi exilado. Agora acabou de ser perdoado. Pôde voltar para a Austrália. O menino da internet, o Aaron Schwartz, que morre em defesa da livre circulação dos artigos acadêmicos. Se enfiou no porão do MIT e ficou hackeando revista, pirateando revista para publicar, para todo mundo poder usar. É um absurdo mesmo esse negócio de revista, porque revista nenhuma paga nada para o autor e fica cobrando 90 dólares um artigo. Eles são completamente loucos. Mas o menino acabou morrendo de tanto que a CIA e mais o FBI e mais o MIT e perseguiram ele. Diz que se matou, duvido. Ele era muito bravo para ter se matado. Mas, enfim, pareceu lá morto. Enfim, tem uma juventude que morre por causa dessa questão da livre circulação da informação e dos bens de cultura. Não é para ter direito de autor, não é para ter ninguém... Ou seja, a mentalidade, a ética, é oposta à da modernidade do impresso. Então, eles dizem, olha, há muito o que ensinar, então. Não vamos favorecer o plágio, mas vamos trabalhar com uma ética interessante, porque aí eu tenho que ter bons critérios éticos para fazer esse direito, estéticos e tal. Não dá para sair fazendo qualquer coisa também. Então, é isso que eles dizem. O importante, sobretudo, lá em Que Cheque Novo, na nova tecnologia, não são os novos dispositivos, as novas ferramentas. Embora eu ache, pessoalmente, que as telas de toque são importantes, sim, e mudam muita coisa. Tem pouquíssimo estudo ainda sobre isso. Mas, sobretudo, essa nova mentalidade, uma nova maneira de proceder, produzir junto com leitura, produzir a partir do que o outro fez, etc. Isso muda muito, sobretudo, a pedagogia. Isso vai exigir uma pedagogia colaborativa, uma pedagogia de trabalho entre os alunos, junto com o professor. Muda o lugar do professor. O professor não é aquele mais que transmite o conteúdo e que o menino tem que assimilar. Ao contrário, ele entra como uma espécie... Aí, sim, Vygotsky, de mediador do que os meninos não sabem. E força muito mais esse tipo de postura pedagógica. Essa ilustração está aí um pouco para a síntese do que eu digo que são os novos letramentos. Quer dizer, são novos dispositivos, sim, mas são novos dispositivos que permitem comunicação instantânea, busca de informação constante na internet. Como é que a gente escreve hoje uma dissertação, um programa de curso, um artigo? Sentar na frente, preciso de alguma coisa, navega para procurar alguma coisa, pega, corta a cola, copia, vai atrás de imagem, bota a imagem, a imagem não roda, o link não roda, porque está no impresso. Ontem mesmo, semana passada, uma tese de doutorado sobre objetos digitais de aprendizagem em repositórios. Ela pôs as imagens dos objetos, era isso que ela estava analisando, os links e tal. Não dá para clicar no doutorado impresso. O doutorado tem que ser lido em PDF na tela, porque, senão, ele não faz sentido, o objeto não pode ser visto. Não dá para ficar fotografando todas as fases de um objeto digital de ensino e aprendizagem. Então, a questão da busca com curadoria, com bons critérios de busca, que me levem a achar coisas interessantes, não é todo mundo que sabe fazer. A questão da instantaneidade e da rapidez de troca de informação, a questão da apreciação do que os outros fazem, do curtir, compartilhar, descurtir, amar, chorar, fazer uau, ser irônico, agora vai aumentando o tipo de carinha. A coisa que eu não preciso mais armazenar na minha máquina, por isso as máquinas podem ser cada vez mais leves e menores de memória, porque eu posso ter armazenamento em nuvem, onde todo mundo pode pegar. A coisa do FID, esse menino que eu acabei de dizer que morreu por causa do direito de autor acadêmico, Aaron Schwartz, que inventou isso aqui com 13 anos de idade. Com 15 ele entrou no mestrado do MIT. esse FID, esse FID é a assinatura, fidelização para os podcasts. Depois mudou, não tem mais. Mas é a fidelização, seguir canais, que estava fazendo, por exemplo, a Kéfera, que é uma blogueira, uma vlogueira, da internet, não das melhores, inclusive, bater o Machado de Assis no levantamento de retratos da leitura, em termos de venda. É uma porcaria os livros dela. Não tem importância. Esses jovens não leriam se não fosse a Kéfera, não leriam o Machado, está certo? Então, a Kéfera aproxima de uma leitura do impresso, embora ela venha de outra mídia. A questão das várias linguagens, que eu já falei, e a questão da mudança de tempo. Isso todos nós sentimos. Esse negócio que, hoje em dia, o cara manda um e-mail e acha que está mandando um WhatsApp. Dali a meia hora, ele te liga, fala, você não respondeu o meu e-mail? Eu falei, sim, era um e-mail. E-mail é assíncrono. Eu respondo a hora que eu quiser. O WhatsApp é que é instantâneo. Eu não sou nada educada nessas horas. Mas é isso. A coisa da instantaneidade do tempo, que a gente tem que tomar cuidado com isso. A questão é, uma tecnologia suplanta a outra ou elas convivem e se complementam? Na vida, elas convivem. Na minha vida, na vida do Antônio, porque um dos temores do professor é não vai mais ler o impresso. Ler sim, e ler mais até. Acabei de dar o exemplo da Kéfera. Vocês vão falar, mas não quero que leia a Kéfera. Bom, depende do moleque, eu até quero que leia a Kéfera. Porque depois de Kéfera em Kéfera, talvez a gente chegue em uma cor, num Pedro Bandeira, sei lá. Então, para mim, convivem e se complementam na minha vida, na vida do meu neto, na vida dos meus alunos. E aí vem a pergunta, dá para a escola continuar, então, trabalhando só com uma? Ou ela teria ganho se trabalhasse? E aí vou fazer a abstração das coisas do CETIC Educação. do fato de que a maior parte das escolas tem um único computador que está na secretaria, do fato de que a maior parte das escolas tem conexão ainda 2, 5, 6. Então, o que não dá é, obviamente. Por que eu vou fazer a abstração? Porque, senão, a gente nem começa. Para mim, a questão não é... Claro que ela é também. Mas pensem, por exemplo, naquela farta distribuição de tablet que se fez. Não sei se aqui fez, mas em São Paulo fez. E que estão todos encostados. Por quê? Porque não tem porcaria nenhuma para pôr dentro deles. Nenhum material didático, nenhuma abordagem de ensino. Então, da minha parte, em vez de ficar lamentando que não tem, vamos pensar o que a gente pode fazer para quando tiver. E, em São Paulo, pelo menos, eles vão começar a rever a lei contra os celulares. Tem, que esgode. Porque os meninos têm. Eu estava fazendo um material que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para a secretaria, para essas crianças de primeiro a quinto ano, de seis a dez anos. E aí perguntei para os professores que estavam ajudando. Eu falei, mas será que eles têm celular? Porque eu tinha uma hora que eu queria que fotografasse com o celular alguma coisa. E aí não queria sobrecarregar o professor, tendo que fotografar ele e todas as coisas. Aí ele falou, bom, depende, porque esse material era para as escolas... Eu aproveito e já apresento o material. Era para as chamadas escolas em situação de risco, que é um eufemismo, para as escolas de ensino integral, ou seja, que os meninos ficam o dia inteiro, e essas escolas ficam nas tais escolas em situação de risco, que é eufemismo para dizer dentro da favela. Então, Heliópolis, Paraisópolis, etc. E também no interior. E aí eu falei para o professor, mas será que esses meninos têm celular? Porque Heliópolis... Ele falou, bom, depende. Se eles não forem filho ou parente do traficante, eles têm um Motorola, alguma coisinha assim. Agora, se for filho ou parente do traficante, eles têm iPhone, iPad, etc. Certo, Alberto, ou seja, não é mais uma coisa... No caso do celular, computador, sim. Mas o celular, embora ele seja tão caro quanto, muitas vezes, não é uma coisa que só a camada alta tenha no Brasil. Então, eu faço essa opção e defendo que a escola comece o quanto antes a trabalhar com as duas tecnologias. Não significa abandonar, obviamente, nem o impresso, nem necessariamente, como fez a Finlândia, a escrita manual. Embora, talvez, haja vantagens para certas crianças que eu abandone a escrita manual. Eu sei porque eu sou uma delas. Eu tenho uma extrema dificuldade motora. Durante todo o primário, eu fui reprovada nas provas porque eu não conseguia acabar a tempo. Sabe aquele que escreve assim? Com a linguinha assim? Porque tenho uma dificuldade danada? Tenho até hoje. Minha letra é horrível, manual. Cada vez pior agora, porque a gente não precisa mais usar. Graças a Deus. Assim que saiu o computador, comprei imediatamente, para nunca mais precisar escrever à mão. Em 1985, comprei meu primeiro computador. E, antes, eu já tinha inventado o computador com um joguinho dos meus filhos, que chamava Hotbit, que era para jogar aquela bolinha branca na tela verde, e que tinha um teclado. Aí eu descobri que, se eu digitasse no teclado, ele escrevia a letra branca na tela. Aí eu liguei minha máquina elétrica nele para ver se ela imprimia. Imprimia. Eu comecei a datilografar, quer dizer, inventei a minha impressora e o meu computador antes de sair do computador para comprar. Porque eu tinha muita dificuldade. Do mesmo jeito que eu não consigo caminhar, fazer corrida, andar de bicicleta, nadar. Não aprendi nada disso. Eu andei com quatro anos de idade. Ficava só sentada, falando. Fabetização foi... Fabetização foi um desastre. Passei o primário inteiro repetindo. Faculdade de Nuprete me deu zero, porque disse que não entendeu minha letra. Enfim, webcurrículo, então. Sou a pessoa mais favorável do mundo, porque eu acho que é a criatura que, como eu penou, na frente de um teclado não pena. Tudo bem que eu faço com dois dedos e continuo, mas... O cara lê, não vai me dar zero, porque é ilegível. O cara lê o que está aí. Enfim, acessibilidade para cego, para surdo. Não tem comparação. Para tortinho, que nem eu. Mas não é só por isso, não. É porque o acesso à cultura é muito vasto e eu não sou receptor. Eu sou receptor e produtor. Coisa que a escola resiste muito, deixar o menino efetivamente produzir. Não copiar, não reeditar, não repetir. Produzir, criar coisa. É difícil a escola conseguir deixar isso acontecer. Então, o webcurrículo, esse conceito de Beth Almeida, que vem defendendo isso já há algum tempo. E isso é uma entrevista dela, que ela deu para os livreiros, para abrir livros, em 2014. Aí, abre livros e pergunta. O que é um webcurrículo? Ela diz que não é só a informatização do ensino. Não é só botar computador na escola, nem conexão. O webcurrículo é muito mais. ele representa a integração, e é isso que eu estou defendendo, curricular, abrangendo a tecnologia e toda a sua multiplicidade de linguagens. Temos que pensar nos recursos abertos, portanto, repositórios, objetos de aprendizagem, no potencial de criação de novas interfaces e recursos utilizados pelo estudante, gamificação, por exemplo, propostas de os meninos criarem games, que tem muita gente que defende isso em programas mais simples, jogarem para aprender, dependendo do tipo de game. Claro que não vai ser um game de tiro em primeira pessoa, mas há games que são muito interessantes para a aprendizagem em geral. A força do trabalho colaborativo, que pode expandir o conhecimento para outros estados, outros países, para quem ensina a língua estrangeira, você formar grupos de rede social. Na universidade tem um negócio chamado Teletandem, que é justamente isso, botar o menino aqui que está aprendendo inglês, conversando com o cara na Austrália, na Inglaterra, etc. Nem chego tão longe, acho que se ficar no nosso país já está muito bom. O espaço da escola não é mais o único lugar de produção do conhecimento. A Ebe trouxe a cultura dos museus, dos laboratórios virtuais para dentro da sala de aula, e os alunos podem navegar em qualquer museu do mundo. Verdade, alguns, por exemplo, você pega pelo Street View, no Google Maps, o Google Earth Street View, a Pinacoteca de São Paulo, lá do lado da Estação da Luz, você vê a Pinacoteca inteira, com explicações, você vai andando lá dentro, com a câmera, vai passando, é uma beleza. Como muitos outros museus. Fazer visita a esses espaços nem sempre é viável. Segunda pergunta. Em alguns casos, os alunos sabem mais que os professores sobre tecnologia. Game, por exemplo. Como é que fica essa situação? Semana passada, o tema das duas aulas, pós-graduação e graduação, era game. Lembra? Dificuldade motora. Não dá para eu jogar game, só um ou outro. Pokémon, mataram o primeiro Pokémon, levei três dias para acertar a bola, a pokebola no Pokémon. Então, game não vai ser a minha parada, está certo? O que eu faço quando eu trabalho com game? Eu peço para eles me darem aula. Eles é que jogam game, eles conhecem game. Vamos trocar de papel e vamos discutir como é que isso funciona. Então, os alunos sabem mais que os professores. Estamos em uma época de compartilhamento de conhecimento e os dois, professor e aluno, devem entender essa questão. Uma questão de mudança de postura do papel do professor. Ele não é mais o único detentor da informação, até porque ela é muito mais ampla. O currículo sempre recorta pequenas partinhas minúsculas do conhecimento da humanidade. Pense na física, que dá uma física ainda de Galileu. Nem no Einstein chega. Nós também, com a gramática, que fica numa gramática lá grega ainda. Enfim, os alunos cooperando em parceria terão mais noção dos valores, estarão mais abertos para aprender. Essa é a ideia geral. E aí eu quero ocupar esse último tempinho aqui que eu tenho para mostrar. Eu tive a sorte, eu tenho muita sorte sempre. Tudo que eu quero fazer acaba trupecando no meu caminho. Eu tenho um anjinho da guarda dos melhores. Verdade. Então, verdade, que eu não sei, acho que eu tinha tomado uma cerveja a mais. Quando eu fiz a proposta atual do CNPq, foi de 2014 para 2015, certamente eu tinha tomado uma cerveja a mais. Até porque CNPq é um porre. Mas, enfim. Fiz lá a proposta e botei que eu ia fazer 20 materiais para experimentar na escola. Como é que eu boto isso na proposta? Isso eu não consigo experimentar na escola. Entendeu? Sem nenhuma... Bom, apresentei lá o projeto. Quando eu fui olhar direito, falei, não, como é que eu falei isso aí? Foi. Foi. Eu falei, agora? Dá-lhe há dois meses, liga a minha mulher lá da Secretaria da Educação do Fundo de Um, primeira, quinto ano. Dá para você me fazer 20 materiais para uso de tecnologia? Eu falei, Ê, obrigada. Dei o anjinho da guarda que fica aí. Aí a proposta era essa, para essas escolas que eu já falei, de ensino integral, ou seja, a criança ficar lá o dia inteiro para tirar da favela, da rua. E era, seria uma disciplina, não era uma disciplina, um espaço para fazer isso no contraturno. A ideia era, essas escolas são só 17 no Estado, era equipar essas escolas com pelo menos, pode ser carrinho, não precisa ser nativo, fixo na sala, mas com pelo menos cinco computadores, como chama isso aqui? Laptop, por sala, conexão de boa banda, pelo menos 30 mega na escola, porque se as salas estão trabalhando junto, menos de 30 mega não dá. cinco laptops por sala, pode ser no carrinho, não precisa ser nativo, na sala, para trabalhar em cinco grupos, mais o do professor, um data show e pronto. Não virou, até hoje no experimentar, está lá no armário, porque, mas a fazer foi muito interessante. Quer dizer, que marketing, a minha pergunta era, que tipo de material a gente faz para isso? para juntar as coisas da escrita e do impresso com as coisas das novas tecnologias. Eu chamo esses materiais de protótipos. Então, a minha pergunta era essa, e continua sendo, o que fazer com o material para pôr lá dentro? Quer dizer, para mim, a questão não é dar o tablet. Deu o tablet, não botou nada lá dentro. O professor não usou o tablet, e ainda devolveu, porque ele não quer ficar com um negócio que custa caro e que ele pode quebrar e ter que pagar sem ter o que fazer com aquilo. Pelo menos foi assim que aconteceu em São Paulo. Mas, para mim, que tipo de material a escola pode viabilizar? Estou na mesma do livro didático até hoje, só que agora não mais livro didático. Eu chamo de protótipo. Por que protótipo? Porque a ideia é, e vocês vão ver que nem sempre a gente consegue, às vezes consegue, isso é o que está dando para ver agora. Às vezes consegue mais, às vezes consegue menos. A ideia é fazer uma coisa, uma espécie de espinha dorsal, um esqueleto robusto, que o professor possa dar aula a partir disso, mas que ele possa adaptar a sua realidade no seu local, ao seu alunado. Em alguns casos, foi muito fácil fazer. Por exemplo, tem um protótipo de quarto ou quinto ano, que a Kátia fez, meus alunos fizeram. Eu tive a ideia, fiz a arquitetura, e eles foram executando, eu fui supervisionando, os alunos de graduação e pós. A Kátia fez isso. Ela resolveu falar da questão, São Paulo, que estava no auge dessa questão lá em São Paulo, das ciclovias para os meninos de quinto ano. Ciclovia, em Piracicaba vai ser uma coisa, em Sorocaba vai ser outra, em São Paulo uma terceira, é claro que ela partiu do foco de São Paulo. Mas aí, do lado aqui para o professor, é sempre assim o protótipo, quer ver? Do lado de cá o aluno, do lado de cá o professor, o vermelhinho professor. Do lado para o professor, a gente fazia sugestões de alternativas de links para ele acessar, para ver a ciclovia em Piracicaba, Sorocaba, enfim, nas 17 cidades que faziam parte. Nesse caso, foi muito claro, porque o estudo do meio começava no centro da cidade de São Paulo, capital. Mas aí a gente orientava, do lado do cá o professor, busque o centro histórico da sua cidade, por menor que ela seja, procure no Google Earth, da mesma maneira. Protótipo por isso, quer dizer, a ideia seria um esqueleto de ensino-aprendizagem, uma proposta de aprendizagem, pedagogia de projeto, com um banco de links que o alimentem. Nós não chegamos nisso ainda, porque a secretaria pediu um material para o professor usar. Então, ele tem que vir mais fechado. Mas a meta é a gente transformar, de fato, nessa coisa que possa ser adaptada. Que tenha um banco de links com sua explicação para o professor, porque ele possa escolher. Como é que nós vamos fazer? Fica parecido com o repositório daí, mas, enfim, isso ainda não tem. Tem uma coisa mais feita assim. Eu trouxe dois para a gente pensar na coisa da alfabetização, porque a discussão aqui não é propriamente qual é o melhor material didático para a tecnologia, se é repositório, se é objeto de aprendizagem, se é protótipo, se é o quê? Se é livro digitalizado, enfim. Mas a discussão aqui é como é que faz com a alfabetização. E não são poucas questões. Então, eu trouxe dois protótipos de primeiro ano, ou seja, seis anos de idade. Não estão lendo, não estão escrevendo, e não é na rede também uma série fortemente alfabetizante. Lá o ciclo alfabetizante é primeiro, segundo, terceiro. E a coisa mais militante do professor de alfabetização começa, começaria, deveria começar no segundo, que é sete anos. Seria os seis anos um lugar para ver livros, contar história. Não é sempre o que acontece, muitas vezes já sai alfabetizando. A gente fez quatro protótipos. A ideia é que cada protótipo durasse dois meses, mais ou menos, porque seria uma aula por semana no período do contraturno. Alguns muito simples, como esse primeiro, e muito mais próximos de gêneros e coisas que a escola já faz, receita, cozinha, receita, etc. Outros usando coisas que a escola não faz, quer dizer, partindo de coisas que a escola faz, como cantigas, parlendas e tal, para chegar em ciberpoema e poema concreto. Então, outros puxando mais para o lado de cá. Eu trouxe essas duas pontas para mostrar, para a gente começar a pensar, não temos resposta. Como é que isso pode ou não afetar a alfabetização? Primeiro, eu quero explicar como eles são. Por exemplo, esse quem fez... Boa parte do primeiro ano, quem fez foi esse meu aluno doutorado, que é o Eduardo, de Moura Almeida. Mas sempre ajudou uma professora da rede, que era a PCNP, coordenadora, aqueles professores que formam professores. Nesse caso, foi Eliane Viana de Souza Palomares. A ideia aqui é trabalhar com receita. Então, é muito mais próxima à prática já concretizada do professor. Todo protótipo tem uma primeira apresentação, que é para aluno e professor. É claro que a gente sabe que, com seis anos, o aluno vai estar lendo isso aqui. Mas a gente quis fazer com letrascript maiúscula, para ele se familiarizar com as letras, bem grande no papel, inclusive. É claro que quem vai ler isso para ele é o professor. Então, nesse caso, o professor conectado com o Data Show é básico. Mas o que eu quero ver é isso aqui. Por exemplo, esse primeiro protótipo, que seria o primeiro do primeiro ano, tem quatro atividades só. Outros vão chegar a ter até seis ou sete. Uma atividade que é tem criança na cozinha, eu sei que vocês não estão enxergando, mas eu vou falar, que é uma introdução ao tema e ao gênero a partir de vídeos da internet e tal. A gente usou aquele Ratatouille e alguns vídeos de programa infantil de culinária na internet. Vídeo institucional de receita, navegação na web, assistir a vídeos diversos, trailer, vídeo institucional, escrita de palavras, porque aí vai escrever os ingredientes, uma primeira escrita. Mas no bojo de uma atividade maior, que é pensar receitas, que depois ele vai fazer para publicar na internet. e de imagens estáticas. Segundo, entendendo receitas, foco na forma composicional do texto de receitas, escrita de palavras e de quantidades e medidas. Portanto, a gente sempre trabalhou a partir do material de alfabetização e de matemática, e mais, da secretaria, vendo o que estava sendo dado quando, e adição de imagem. Receitas ilustradas, terceira atividade. Busca e adição de imagem, busca na rede. Esse é um momento, por exemplo, que as crianças de seis anos, embora ainda não escrevam, podem digitar, porque, veja, quando eu digo digitar, eu não tenho mais todo esse problema do desenho de letra. Outro dia eu vi o filhinho de uma amiga minha, penando, está com sete anos, no primeiro ano, com a coisa do desenho, porque ele sabia que era uma bola. Agora, se a perna vai para baixo, se a perna vai para cima, se a perna vai fazer um tupete, ele não sei, ah, é I, ou, não é? Ele não sabe no manuscrito. E aí fiquei lá brincando com ele, olha, esse aqui, o outro é um tupete, esse aqui, não é? Um tempão, e ele sofrendo, lá, e a mãe brigando com ele, você é burro, menino, você é burro, não é? Ou seja, não é? Aqui, não. Aqui ele vai digitar uma letra que está escrito, igual está escrito aqui no script, ele vai poder... E saber o que é que ele significa. Ovo do monstro, monstro, etc. Então, há a questão. Por isso a Finlândia aboliu a escrita cursiva. Para quê? Fazer penar desse jeito, se nunca que vai escrever à mão, vai ficar catando milho no celular. Certo, Alberto? Então, aí, acho que, para essa coisa que o Tunico falava, eu estou vendo, vó, não estou lendo, é uma boa fazer esse tipo de atividade, que ele vai buscar a palavra, por exemplo, no Google. Claro, tem que ser busca segura, o professor tem que preparar os computadores, teve um aluno que foi fazer branca de neve, o idiota, esse eu dispensei, desliguei ele, é muito burro, não dá, aí não fico trabalhando com burro. branca de neve, estava trabalhando com a de fada, e manda o cara jogar branca de neve no Google, só vem putaria, desculpe o termo, não vem, branca de neve, só vem pornografia. Ele tinha que ter achado um site específico, que tem busca, que não dá para você mandar fazer. Então, aí está uma formação do professor, como é que eu faço busca segura com criança, como é que eu faço curadoria, que tipo de palavra uma criança dessa idade pode digitar ou não. Mas ele vai buscar, ele vai buscar fotos para montar um álbum de fotos de receita, se não me engano, de brigadeiro. e vai fazer um álbum de fotos, que é um gênero de internet, que você bota a foto e bota algumas palavrinhas lá sobre as receitas, e publicar como vídeo, vai fazer no PowerPoint e publicar como vídeo. Vai digitar pouquinho, são só palavrinhas, mas já está preparando, de certa maneira, esse vendo do tunico. E, no fim, toda a turma, eles vão fazer sempre agrupados, em grupos de cinco, quatro, seis, dependendo da idade. E, no fim, eles vão sempre ter um blog da turma, um microblog, que é no Tumblr. A publicação é sempre no Tumblr, e sempre cada grupo publicando e comentando dos outros, igual ao Facebook. Eu publico, daí eu curto ou não curto, faço um comentário pequeno, etc. Então, tem essa conversa com ele e tem uma conversa com o professor. Queremos alertá-lo para algumas formas de trabalho. Como a gente não pilotou ainda, não dá para saber se vai dar certo, se não vai dar certo, só quando conseguir pilotar. E exigências tecnológicas do projeto. A ideia é sempre que seus alunos trabalhem colaborativamente, em grupo de cinco escadas, cada grupo dispõe de um notebook conectado por Wi-Fi, em uma disposição de mesa de trabalho que permita a colaboração. Isso foi uma coisa, por exemplo, que já empacou. Porque eu falava para a Sônia, eu quero mesa casa de abelha, aquela que junta e separa, para eles poderem se juntar, separar, fazer o que precisar. Sabe aquela mesa que fica arredondinha? O governo não licita, só licita cadeira com uma coisa, ou então mesinha com cadeira. É mais barato, porque ela é de plástico, levinha, mas não licita. Aí mesinha fica mais difícil já de manejar, a mobilidade fica difícil. Além disso, esses notebooks todos deverão ter instalado, caso estou supondo que a escola não tem suporte de informática, pelo menos os seguintes programas, assumindo que a plataforma é o Windows. Windows Movie Make, Office, Word, PowerPoint, Excel, Audacity, Mozilla Firefox, e aí para ajudar a piratear um add-on do Mozilla Firefox, chamado Download Helper, que é para piratear vídeo. Adobe Flash Player, para poder funcionar. Depois, algumas vezes, outros programas poderão ser, ou seja, o professor vai precisar preparar a máquina, as máquinas etc. Prepare a sua máquina, tenha um pendrive para pegar o trabalho dos alunos, se a máquina rodizear, enfim. Para cada ano, você deverá também criar um micolobob no Tumblr, com blogs adicionais para cada grupo. Acesse, aí tem todo um tutorial, acesse o tutorial. A cada início de atividade, caso não usem o mesmo notebook em todas as aulas, oriente os alunos a criarem uma pasta. Claro, o professor do primeiro ano vai ter que fazer isso em cada máquina. O professor do quinto já não precisa mais. Se vocês fazerem uma ideia, e eu botei no Prezi, esse Prezi, se você puser aquele título lá, Voando com Crianças, no Prezi, vocês acham. E aí tem um link para os protótipos, eles mesmos. O terceiro chama Desenhando Poemas. Ali eu só pus mais para apresentar. Porque o que vão ser as atividades ali? Primeiro vai ver Ratatouille, depois vai ver aquele programinha de criança com o menino ensinando a fazer Ratatouille, de cozinha de criança, não lembro mais o nome. Depois vai ter uma receita do monstro, que aí tem os ingredientes, ele vai escrever palavrinha. Depois ele vai fazer um vídeo de brigadeiro com imagens tiradas da internet. Em vez de palavra, ele vai buscar a imagem e vai copiar a palavrinha, leite condensado. E isso vai gerar um filme feito a partir do PowerPoint, um template bem organizadinho, que eles fazem em grupo. Bem simplesinho. Muito próximo, eu diria, de uma alfabetização global, por temas, no escrito. Só que usando uma outra ferramenta, que não precisa saber desenhar a letra, seja script, bastão, seja cursiva, à mão. Esse já é bem mais ambicioso, quer dizer, esse já entraria no começo do segundo semestre dos seis anos. Chama Desenhando Poemas. Vai partir das parlendas, cantigas, que eles já fazem no currículo regular, no Ler e Escrever, mas para chegar a poemas concretos, poemas ilustrados primeiro, poemas concretos, depois poemas visuais e cyberpoemas. Então, mesma coisa, mesmo esquema, então, eu vou lhe dar cinco poemas, eu fui para a última atividade, que é quando eles já vão ilustrar e animar. Até lá, eles foram cantando poemas, vendo, foram vendo ilustrações diferentes, analisaram ilustrações, vídeos, de ilustração em stop motion, de ilustração com animação, de ilustração, vídeos da TV Cultura, daquele, não é o centro que ela vê a história, é o de poema mesmo, que tem aquela tartaruguinha, que aí tem os atores encenando e tal. Aí chega na última atividade, que é três aulas, portanto, de seis horas cada aula. Eles também têm isso, não dá para ser, ou de quatro horas, de duas horas, desculpe, cada aula, seis horas no total. Mas não dá para ser também em 30 minutos, 50 minutos, essas coisas não dão. Menos de duas horas você não faz nada com tecnologia digital, porque tem navegação, busca, não sei o quê. Essa é a última atividade. Vou lhe dar cinco poemas, que são coisas tipo A Onda, Anda, A Onda, A Onda, A Onda, A Onda, Ainda, A Onda, Manel Bandeira, um pouco de Vinícius de Moraes, enfim. Vou lhe dar cinco poemas, poemas pequenos. E vocês, em grupo, vão animá-los ou ilustrá-los no PowerPoint. Eles já passaram por vários tipos de ilustração. E já fizeram, já buscaram imagem, já desenharam, o professor fotografou, já fizeram outras alternativas e tal. Baixem para o computador do grupo o PowerPoint dos poemas. Cliquem na imagem ou no link para fazer isso. E seu professor está dando a instrução. Vocês estão lembrando que tem seis anos? Então, vai lá, vai ajudar. Por isso, cinco grupos, só 25 meninos, só na turma. Junto com o professor, leiam todos os poemas e escolham aquele que o grupo prefere ilustrar. Tinha macaco subia, era poema, mas era parlenda misturada, essas coisas. Localizem o slide do poema e fiquem somente com ele. Apaguem todos os outros slides dos outros poemas. Aqui, do lado de cá, está a instrução do professor que vai fazer. Contem quantos versos tem em seu poema. Peçam a ajuda do professor. Insiram tantos slides no PowerPoint quanto forem os versos do poema. Ou seja, vai ficar um verso em cada slide. O professor vai fazer, vai ajudar, etc. Deixem o primeiro slide como capa, com o título e o nome do autor do poema. Estão aprendendo sobre o poema também. Verso, linha, título. Nos outros slides, copie, ctrl-c, ctrl-v, um verso em cada slide. Vão aprender também, começar a manejar a máquina. Agora, seu poema está pronto para ser ilustrado ou animado no PowerPoint. Então, vocês devem escolher como querem ilustrar ou animar o poema. Vocês podem, tudo isso eles já fizeram nas outras atividades. Escolher entre as imagens buscadas no Google Images ou animando e formatando as letras das palavras do poema, que ele também já fez em outra atividade, é o WordArt, o WordArt ou formatação de letra no Word. Ou também as duas coisas. Em todos os casos, sigam a instrução do professor. Aqui também podia ter posto, mas acho que eles já usaram em uma outra atividade. Os desenhos que eles fizeram, o professor fotografou. Sigam as instruções do professor. Aqui tem para o professor, por exemplo, porque aí tem, aqui, borboleta preta, grão, pão, porta, madeira, porque são as palavras que estão nesses poemas, por exemplo, porquinho da Índia, que foi escolhido. Aí tem tutorial para o professor. Vocês vão escolher o tipo, a cor e o tamanho da letra, para quem for animar a letra, fazer poema visual ou poema concreto. Posição dos efeitos do texto. Abram o Word no computador, escolham a frase do grupo. Aí a gente deu uma lista de frases. Por exemplo, meio-dia, ou macaco subia, ou uma que tenha um sentido, porquinho da Índia, enfim. Aí vem um exemplo aqui para o aluno ver. Escolham a frase do grupo, copiem e colhem na página em branco do Word, e explorem as possibilidades de alterar as letras, posições e formatos, até ficarem satisfeitos. A pessoa, no começo, vai ter que ensinar a selecionar e clicar no WordArt lá em cima. Mas isso eles aprendem em Pimbabu também, rapidinho. Salvem seu poema concreto na pasta do grupo. Por exemplo, a frase meio-dia, eu fiz e fiz mesmo, com toda a minha dificuldade motora, esse poema aqui, que é meio-dia, isso trabalhado no WordArt, posicionado, fazendo um sol. Então, eles já tinham estudado poema visual, poema concreto. A gente usou as coisas do Arnaldo Antunes, que são ótimas para fazer isso. E aí ele pode fazer essa escolha. Se ele não se sentir bem para a escolha, então vai à imagem do Google. Se também não é uma imagem, então vai à fotografia que tirou o desenho dele. Enfim. A professora pode brincar de fazer isso com ele. Agora, como é que a gente pode fazer para que todo mundo possa ver o bonito trabalho? Essa coisa também começa com um vídeo, esse protótipo, de uma professora de sexto ano, que os alunos produzem os poemas, depois ilustram e animam, e ela fez um vídeo e botou no YouTube para mostrar o trabalho da turma. Então, começa com eles vendo isso e termina com eles publicando o que cada grupo fez ao longo do projeto. Então, teve uma hora que tirou fotografia e ilustrou, teve outra hora que existe, e tem esse final. Agora, como é que a gente pode fazer para que todo mundo possa ver o bonito trabalho que vocês fizeram? A gente pode publicar na internet. Pois, agora o professor vai publicar no Tumblr da turma, sempre o professor, porque eles não podem ter nem e-mail, nem muito menos se cadastrar. Então, o Tumblr é do professor, ele que maneja, mas publica para aquele grupo e para aquela turma. Todos os vídeos dos grupos, assim como os trabalhos anteriores. A quadrinha ilustrada com desenhos, o poema ilustrado com a imagem da internet, e o poema concreto. Aí tem as instruções para publicação no Tumblr. Para se inspirar, vejam uma animação de um dos poemas, A Onda, de Manuel Bandeira. Eu já mostro para vocês essa animação lá no outro, porque aqui acho que ela não vai rodar, porque está sem internet. Terminaram de animar e ilustrar os poemas? Gostaram? Ficou bonito? Então, salvem no PowerPoint como filme e sigam as instruções da professora. Olha ele aí. Só que essa é animação mesmo. Mas dá ideia para eles de como é que eles podem mexer com as letras. Esse foi um dos poemas que a gente deu. Deu esse, deu porquinho da Índia, macaco subia e tal. A ideia é... Estou mexendo com letra, estou mexendo com escrita, com base em imagens, sempre junto, e para fazer alguma coisa divertida, que me traga também a literatura junto, ou a receita, enfim. Que não separe a letra do texto, que é uma batalha que a gente tem desde que comecei a minha carreira com a alfabetização, e que sempre é difícil de fazer, porque chega na hora que o professor quer focar na alfabetização, ele vai isolar o sistema do texto. Aqui fica mais difícil. As coisas que tem em celular para alfabetização são um horror. Eu tenho uma aluna de bibique olhando isso. É tudo método fônico, fica mandando o menino reprise. Bi, 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 fi, fi. E os desenhinhos, assim, um horror. Então, aí, como é que faz para trabalhar de outro jeito? Então, parabéns, tal, papapó. Vai nessa linha. Tem um de cozinha, um de festa, no primeiro ano, um de festa de aniversário, um de animais, que é para fazer álbum, álbum de fotos mesmo, com pequenas legendas de nomes de animais, e contar como é que é o animal, o que você gosta dele, gravando. E aí monta um álbum de fotos para cada grupo e publica dos animais que escolheram. Coisa pequena, mas que vai sempre mexer com uma escrita sem um investimento alfabetizante direto, e usando a máquina. Esta máquina, não tela de toque, porque, senão, ia complicar muito para o professor, elas são pequenas, e os tablets que compraram em São Paulo são muito ruins, de péssima qualidade. Então, melhor não. Deixo o tablet encostado mesmo. Compraram de nego, que não é fabricante, editora, que não é fabricante de tablet, então foi um Android superporcaria que não funciona, as professores encostaram. Então, mas não precisa. Eu acho que uma coisa desse tipo poderia até ser mal feita, mas poderia até ser feita só com o professor e seu computador e o data show. Mal feita, porque aí o menino não tem a chance de ele manejar. Mas pouco investimento, não é coisa cara, gente. Não é coisa cara. Cinco computador por turma? Enfim, eu sou sempre esperançosa. Mostrei o primeiro ano, porque aqui é alfabetização. Alguns ficaram bem legais, alguns ficaram muito mais para o lado da tecnologia, outros mais para o lado do impresso e do escrito. O lugar que ficou mais conservador, isso é uma coisa que eu quero pensar, porque, como não era eu que estava fazendo, eu falava, ai, gente, vamos variar, vamos fazer uma coisa mais diferente, misturar com canção, bota um funk aí e tal, no quinto ano. Literatura. Superconservadores os produtos. Conto de fada, dos clássicos, lendo. O máximo que eu consegui, amolando meus alunos, foi lendo urbana. Aí a secretaria barrou. O homem do saco é pornográfico, segundo a secretaria. Falei, mas não é esse saco, o do homem, é outro saco, não é esse que você está pensando. Mas, enfim, literatura parece ser um lugar onde eu não posso mexer mesmo, não posso brincar com ela. Aqui nos poemas ainda deu, mas no texto não poético, narrativo, ficou superconservador. Quando não ficou, a secretaria reclamou e devolveu. Ciências é o lugar mais fácil, é o que dá para brincar. E essas coisas, a esfera cotidiana também, a cozinha, os jogos, as brincadeiras e tal. A literatura foi osso. Isso é uma das coisas que eu quero pensar, por que que, quando chega perto do cânone, tudo fica tão difícil, misturar com a canção. Enfim, eu sei que eu não vim trazer, e eu passei já 11 minutos, mas acabou. Não vim trazer blá, blá, blá teórico, eu vim trazer uma preocupação prática, vocês viram que eu reduzi a teoria ao mínimo, mas para viabilizar uma ideia desse tipo. que eu sei que não é para já, não sei que pá, mas também eu espero que não seja para o próximo século. Se for assim, em 2020 e pouco, já está bom. 2025, você não acha, Hércules? Também não vou querer para amanhã. Está bom? Obrigada, gente, pela atenção. Voltar lá para o comecinho. Vamos. Vamos, deixa eu só abrir aqui para ficar. Agora a gente pode pôr essas coisas aqui. Bom, gente, agradeço muito a Roxane pela palestra, bem interessante. Então, nós vamos abrir para as questões. O Vicente está ali com o microfone. Eu posso começar? A gente é gulosa, a gente gosta de fazer questões também. Bom, eu tenho duas questões, uma mais teórica e outra mais das questões práticas mesmo do cotidiano. A primeira, que tem a ver com as suas publicações, queria que você falasse rapidamente sobre os conceitos de... A diferença entre letramentos múltiplos e múltiplos letramentos. Você tem um livro que foca na questão dos letramentos múltiplos, e a escola, e as publicações mais recentes voltadas para o multiletramento. Acho que é importante a gente entender um pouco essa perspectiva. E, a segunda, você começou falando desse jogo da FEB, do Pokémon GO, aí eu não resisto de perguntar... Adorei. O que fazer? Aí eu fiquei pensando, quando você apresentou esse seu projeto, eu fiquei pensando, a escola tem que ser tão interessante quanto um Pokémon GO. Exatamente. que aí não precisa a gente ficar pensando o que fazer com o Pokémon GO dentro da escola. Aí, quando você foi apresentando, aí eu já estava... Aí eu queria que você comentasse. Primeiro dia, eu tive que dar bronca nos meus alunos da graduação, porque estava tudo olhando o Pokémon, falei, gente, assim não dá. Estou dando aula aqui, desliga esse Pokémon aí e tal. Mas, se você souber como usar, mas termina. É porque eu estava vendo uma reportagem que saiu na Folha que a professora, a escola, diante desse jogo, começou a aproveitar. Vamos trabalhar, pegar o Pokémon para trabalhar matemática, para trabalhar geografia. De aulas fantásticas. Aí eu queria que você comentasse sobre isso. São esses dois caminhos ou a escola tem que elaborar um projeto interessante que o Pokémon vai ficar num momento de lazer mesmo. Eram essas duas questões. E agora eu passo. Você quer responder e depois a gente abre? Enquanto o povo se anima aí de perguntar. Vou começar pelo Pokémon Go, claro. Por que eu gosto tanto? Primeiro porque eu sempre gostei do Pokémon, acho uma belezinha, aquele Pikachu, acho eles todos bonitinhos e tal. Sempre gostei de desenho animado mesmo. Aliás, vocês viram que ontem a Olimpíada terminou com o japonês chegando vestido de maribrosa. Amei! De paixão! O maribrosa jogava. Ele já chegou, a coisa do Japão é maribrosa. O tema é maribrosa. Amei! Me entendou, não é? Sim, sim. Bom, mas aí Pokémon Go. Achei uma belezinha e tal. Difícil para mim. E parei de jogar assim que matei o primeiro, porque quando matei, não, peguei o que capturei, porque quando captura o primeiro, ele fala, está bom, então agora você pode jogar, vai andar. Eu não ando. Dificuldade motora, lembro, não ando nem a pau, nem 10 metros. Então, já não fui jogar mais, só vi como é que é. Por que eu gosto de fato, gente? Não é só porque é bonitinho, é por causa da questão da realidade aumentada. Eu acho que a realidade aumentada é um avanço, não no Pokémon, evidentemente, mas para a medicina. É uma coisa com a qual a gente vai acabar lidando, daqui a pouco a gente não, porque eu não vou chegar até lá, não vou viver isso tudo. Mas vai ser um pouco o funcionamento dessas tecnologias no futuro, misturar a minha realidade aqui com acréscimos que se colocam nela por meio da tecnologia de realidade aumentada. para a medicina tem, para a cirurgia, por exemplo, tem um impacto enorme e tal. Então, você pegar uma coisa que serve grandemente da pesquisa e jogar para as pessoas experimentarem na vida, tem várias coisas. A gente podia falar horas do Pokémon Go, uma coisa deles colocarem as coisas que eu tenho que procurar em museus, em lugares que vale a pena olhar, enfim, tem muita coisa a dizer. o que é? Abandonado. Vocês estão escutando? Fala aqui. Vem para falar aqui. Eu tenho observado, na minha cidade, por exemplo, Itabira, as praças da cidade ficavam vazias e, assim, as principais com, assim, mendigos. Depois do Pokémon Go, todos os dias, quando eu saio, por exemplo, da Secretaria de Educação, lá próxima tem uma praça que ficavam jogadas as moscas lotadas de adolescentes, lotadas de pessoas e aí acabam indo mais crianças para a praça, acabam indo mais... Sim. Por causa do Pokémon Go. Aí eu fico analisando, gente, a praça ganhou vida, as praças estão ganhando vida. Sim. Claro que tem o pró e o contra, não é? Aumentaram alguns números, o número de assaltos contra celular e tal. e eu ainda falei assim, eu penso que era uma oportunidade para ver isso com outros olhos. Eles estão lá com os celulares, ali focados no celular, mas era uma oportunidade para estar provocando uma interação entre eles também. Sim. Então, e às vezes, a gente percebe que as pessoas criticam... É. Ao invés de aproveitar a oportunidade. É perigoso, vai ser atropelado, vai roubar. Exatamente. Poxa, estava na hora de fazer esse movimento. São Paulo está começando uma discussão engraçadíssima que é o seguinte, a Nintendo, não é a Nintendo, é o outro fabricante de Pokémon, não botou Pokémon em zona pobre, periferia e tal, não tem Pokémon. Por exemplo, se pega a Zona Leste, lá interior da Zona Leste, tem um Pokémon aqui, outro lá. Na Avenida Paulista, tem um Pokémon atrás do outro. Então, apareceu essa discussão que até numa franquia de game, a cidade é mal... Apareceu a discussão. Eu acho que tem muita coisa a fazer. Agora, em termos de aula, uma aluna, que é aluna especial minha, que é da Secretaria da Educação, formadora de professor para tecnologia, ficou tarada com o Pokémon Go quando saiu. Ficou ela que me ensinou a jogar, aliás, e tal. E aí, ela acabou pescando na rede, no Facebook, um monte de vídeos de professores usando muito bem. O que eu mais gostei, o Pokémon, professor de educação física, professor de biologia, professor de química, claro, nas séries mais avançadas, no fundamental, ensino médio. A aula que eu mais gostei é de um cara dando geometria, trigonometria. Você viu essa aula desse cara? Genial a aula, porque aí ele fala assim, você tem que pegar um ovo de Pokémon em cinco quilômetros. Você tem que andar cinco quilômetros para pegar um ovo de Pokémon. Está bom. Aí você vai fazer a esquina assim, três quilômetros, dois quilômetros. Não achou o ovo. Por quê? Você acha que o... Veja, é satélite, está certo? É tecnologia de satélite. Está aqui assim. Você acha que o Game viu você fazendo assim, ouviu o quê? O que ele faz? Ah, faz assim. Ele vê assim. E assim não tem cinco quilômetros. Esse triângulo chama como? É exósceles? Ah, é exósceles. Qual é mesmo o teorema de Pitágoras? Ah, é tal. Então, faça a soma para ver quanto dá de quilômetro aqui. Ah, não dá cinco quilômetros. Quer dizer, os caras vendo para que serve o teorema de Pitágoras, que eu nunca consegui entender na minha vida e que tinha dificuldade inclusive de escrever o nome, Pitágoras. Até hoje, eu não sabia para que servia. Aprendi com esse cara. Então, ele está usando para dar trigonometria, geometria, os percursos que você faz para poder caçar pokémon, pegar ovo, incubar ovo, etc. Genial a aula. Uma outra observação que eu estava comentando aqui com a minha colega é que algumas coisas que nós achávamos também que nós já tínhamos dominado em sala de aula, como, por exemplo, ensinar essa questão do humor, da percepção do humor. Eu falei com ela que, recentemente, eu vivi uma coisa muito interessante, uma observação da minha filha. Tem dez anos. A professora pediu lá o texto sobre as férias que tem e ela escreveu o texto dela. e aí ela chegou perto de mim e fez uma observação que eu achei muito interessante, porque ela escreve e depois ela quer ler. Ela lê para adulto, quis ler na sala de aula. E um dos parágrafos que me chamou a atenção foi porque ela escreveu assim. No meu último dia de férias, o domingo, o meu avô ganhou um celular com tela touchscreen. O avô tem 75 anos. Aí ela escreveu assim. Foi muito legal, porque o vovô quer entrar agora no Facebook e usar o WhatsApp. Mas ele... As palavras dela foram assim. Mas ele continua achando que Facebook é um joguinho. Porque, quando eu baixei para ele, ele falou que eu estava baixando joguinhos. Aí ela escreveu assim. O mais legal de tudo é que ele fica tocando na tela do celular, ela escreveu isso, com a ponta da unha. e fica igualzinho o vovô Drake do Hotel Transilvânia. E fica falando que o celular está com defeito. E eu morro de rir. Não sabe o gesto. É, exatamente. Então, ela fez um negócio. Aí, depois, ela chegou perto de mim e falou assim. Mãe, quando eu li o meu texto dentro da sala de aula, que eu cheguei nessa parte do meu avô, a minha sala inteira caiu na gargalhada. Mas é engraçado que, quando eu leio para o adulto, nem sempre ele ri. Eu pensei, poxa, matou a coisa. O adulto que não tem a habilidade e não trabalha, não tem sentido nenhum. Assim, danadinho. Já fez a percepção já de que há universos desconhecidos aí e que eles estão bem à frente. E achei isso fantástico. E esse negócio do gesto não é pouco importante. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa nesses gestos de tela de toque. Para digitar, para mim é difícil, eu digito com o dedo assim. Não imagino que eu consiga fazer aquele negócio com o polegar, mas nem... Agora, isso tem a ver com o que o Chartier chamava de protocolos. O fato de você abrir, ocupar as duas mãos para abrir o papiro te impedia de anotar na margem, por isso que é só o livro que vai... O Chartier faz longamente essa discussão. Só o livro que vai permitir que eu escreva na margem e que eu seja leitor e produtor ao mesmo tempo, o papiro não permitia, porque eu tinha que usar as duas mãos. Quando eu posso usar o dedo e as crianças, aquela bebezinha, dá um ano, o que é isso? O Vigótico já dizia isso. O primeiro gesto significativo, a primeira coisa mais fácil é o gesto de apontar. Isso aqui é um gesto de apontar o tempo todo, que é intuitivo na criança, que é mesmo o primeiro gesto da criança e que eles vão desenvolvendo desde muito pequenos. Hoje em dia, eu vejo minha netinha de seis anos, o de dez, colorindo coisas e livrinhos dentro da linha lá no tablet, que eu não conseguiria fazer. Tanto é que eles fizeram agora os livros de colorir para adulto, você só faz assim e já colora inteiro. Porque a gente não consegue ficar na linha que nem as crianças fazem com facilidade. Então, é a história dos protocolos. Mas, saindo um pouco do Pokémon Go, não acho que é qualquer game, mas há games. Pokémon Go, por exemplo, por causa da realidade aumentada, tem um game, já estou falando para ensino médio, que chama Democracy, mas que teve, acho que chama Senadinho, alguma coisa assim, no Brasil, adaptações mais simples, que é para entender como é que funciona uma sociedade do ponto de vista da sua infraestrutura política, quem faz o quê e tal, que é um jogo extremamente interessante. Tem um joguinho, eu não sei o nome dele, mas, se você jogar McDonald's Game, ele é o primeiro que vem na lista do Google, que é um joguinho desses bem situados, que é assim, você vai ter uma franquia do McDonald's e você, a única coisa que não pode acontecer com você, você morre, é você não ter dinheiro suficiente dentro do que eles consideram suficiente para manter a franquia. Para ter dinheiro, você tem que fazer coisas horrorosas, criar animais em situações cruéis, devastar a terra, com agriculturas que matam a terra para criar vaca, explorar os seus funcionários, pagar pouco para eles, você tem que botar a gororoba no hambúrguer para fazer render mais e tal. E aí, se você não faz, se você senta dentro a ser politicamente correto, você morre no jogo rapidinho. E aí a moral da história no jogo no final é fazer a catilinária, mas você viu que para você se manter... Não sei como é que o McDonald's não tirou esse negócio do ar, mas é, obviamente, o jogo que dá para explorar, para ensinar um monte de coisa. Quer dizer, não é todo um tiro em primeira pessoa, ficar matando todo mundo ali, não tem a menor graça. Mas outros, sim, que tem muita gente que defende o uso de jogo de game como forma de aprendizado. outros, produção de game. Outros, gamificação de conteúdo da escola. Mas, indo para a sua pergunta, que não é tão pouco importante também, a primeira, esse Letramentos Múltiplos, Escola e Inclusão Social, é de 2009, e eu estou falando ainda dos letramentos da letra e do impresso. E o multiletramento já é de 2012, ou seja, três, quatro anos depois, pensando essa questão, 2009, o povo lá de Nova Londres estava publicando a esse respeito. Tudo demora uns três, quatro anos para bater aqui. Até falando dessa questão aí mesmo das novas tecnologias e das múltiplas linguagens. Eu fiz um vídeo há pouco tempo para o Sempec, lá em São Paulo, que está disponível, acho que na internet, não sei se no site do Sempec, se jogar no Google, aparece, em que eu faço essa discussão de que a discussão dos letramentos começou como letramentou, que era muito misturado com alfabetismo, domínio das competências, capacidades e habilidades de leitura escrita, misturado com letramentos, mesmo eu, os primeiros textos que escrevia, eu falava em graus de letramento. Graus, só posso mensurar se eu estiver dentro de uma lógica de alfabetismo, essa capacidade é mais complexa que aquela, que aquela outra. depois começou a Ângela, muito a trazer as coisas do street para o Brasil, a partir de 1985, onde se insistia muito que letramento era prática social, e não exatamente capacidade, competência e habilidade. Claro que, na prática social, eu vou desenvolver procedimentos e capacidade, mas não era isso o foco. Aí eu paro de falar em letramentou e começo a falar em letramentos. Por quê? Porque prática é qualquer uma, inclusive a prática de analfabeto tomar ônibus olhando o formato do letreiro, do tunico, analfabeto, olhando o formato da palavra, leitura incidental. Também é prática de letramento. E aí, o que o Street insistia muito era que essas práticas são legiões. Então, primeiro se falou, são muito variadas, de cultura para cultura, de comunidade para comunidade, de pessoa para pessoa. Então, primeiro se falou em letramentos, depois, em tipos de letramento, em vez de graus, depois, em práticas de letramentos, práticas de letramento, e depois, logo em seguida, em letramento múltiplo, múltiplos tipos de letramento para falar dos letramentos, porque a pesquisa é muito etnográfica, nessa linha do Street, nos novos estudos do letramento. Então, se eu vou ver uma comunidade, sei lá, de sem terra, como é que lida com as práticas letradas, uma comunidade religiosa, uma comunidade, enfim, eu vou ter muita variedade mesmo de práticas. Então, se começou a falar em letramentos múltiplos, no sentido de não encarar só os valorizados como válidos. A Hamilton, falando de letramentos vernaculares, esses mais populares, de como é que o povo usa. por exemplo, o WhatsApp, a quantidade de emoticons, que um vai fazer, o outro não. Nessa época aí, dos letramentos múltiplos, esse povo de Nova Londres lá estava discutindo, esses australianos, americanos e ingleses, que a gente chama grupo de Nova Londres, estava discutindo, desde 1996, esse negócio que o mundo estava mudando muito. E eu entendo muito bem por que eles estavam tão assustados, porque eu estava lá em 96, que é o ano que começa a Europa unificada. E a invasão, que agora se intensificou ainda mais com a história dos refugiados de guerra, da Europa, por povos esquisitos, como nós, brasileiros, africanos, orientais, talibãs, e aquelas coisas todas, eles estavam muito assustados, muito assustados, porque, quando consegue visto, pode frequentar a escola pública. Eu me lembro que, nessa época, a Glaice veio para o Brasil, a Glaice é uma aluna minha que ficou trabalhando lá em Genebra, depois que estudou lá, e trouxe um filminho, sabe, da sala de aula de Genebra. E aí ela falou, como a professora, falando com os alunos, e tal, analisou as interações, gestos do professor, que é a pesquisa deles lá, e tal, e a gente é assim, cada delas brasileiro. Ela é brasileira, só que ela já estava lá fazia um tempo, vai ficando meio igual, a cabeça. Nós, assim, ela falando, o gesto do professor, porque a questão era, a professora estava aqui, os loirinhos estavam aí, o Leire Rio, os Genebrinos, e os neguinhos estavam todos sentados aqui, batendo costas na parede, atrás da professora. E ela não fez a menor menção àquela questão da diversidade cultural ali, nitidamente, separar nas costas da professora. Aí eu interrompi, uma hora, falei, mas, o que faz esses neguinhos batendo o cara aí na parede, minha filha? Por que os neguinhos não estão sentados lá com os loirinhos na frente da professora? Ah, porque eles não falam francês? Falei, não falam, jamais falarão, porque estão nas costas. Então, essa coisa da diversidade cultural, mesmo em Genebra, mesmo na Suíça, que é a Cruz Vermelha, foi um susto, eu saí de lá exatamente em 96, para eles, muito grande, por causa da diversidade de entrada, que já tinha começado. Agora, então, deve estar o caos do Cão Chupanumanga. Então, esses australianos todos, americanos, inglês, sobretudo, começaram a ficar muito preocupados, porque essa gente diferenciada, como diz lá a mulher de Genópolis, em São Paulo, começa a entrar na sala de aula, coisa que a gente teve sempre aqui e que está acostumado com isso, para eles, não, era uma coisa mais bem separada, eles controlam muito a imigração e tudo mais. E eles ficaram muito assustados, por isso que eles falam tanto em diversidade cultural como lidar na escola com a diversidade cultural, blá, 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 blá. Esse grupo de nova alunos começa um pouco por aí, diversidade de linguagens e a diversidade cultural e a tecnologia junto. Ao mesmo tempo, nessa época, em 1996, os escritos começam a aparecer em 2000 e pouquinho, 2000 para a gente, 2009, 2010, 2011. Para alguns antes, por exemplo, em Mário e tal, o povo que tem mais contato com língua estrangeira. Então, eu acho que teve e tem muito essa confusão entre multiletramento e letramentos múltiplos. São duas vertentes teóricas, porque multiletramento está preocupado com diversidade de linguagem e diversidade cultural. E os letramentos múltiplos com as diferentes práticas, mas da leitura da letra. O Brian Street, inclusive, tem um texto falando disso, debatendo, que foi feito, acho que aqui em BH, num debate que foi feito no Ceale, acho que ele é de 2011, alguma coisa, que ele discute com o Gunther Kress sobre multiletramento. Eu acho que, na posição dele, Brian Street, letramento deveria ser reservado ao letramento da letra e do impresso. Ele não diz isso com todas as letras, diz que a gente pode repensar, mas que não era do que ele estava falando, que ele estava falando de letramento da letra e do impresso. Enquanto que o Gunther Kress está falando mesmo do letramento digital ou do livro com imagem. Obrigada, Rocha. Questões? Ah, lá atrás. Boa noite. Até aproveitando um pouco o caso que a moça ali na frente, perdão, que eu não ouvi o nome, contou, eu queria saber se tem-se pensado alguma coisa nessa questão de utilizar novas tecnologias para a educação de jovens e adultos, porque eu imagino que é bem diferente. a gente pensa muito em tecnologia, na questão da juventude, em associação mais imediata, mas eu acho que no Brasil a gente ainda tem muita realidade da age. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. pessoalmente, eu não conheço nada. Uma vez, eu fiz para o SESI, depois soube que eles continuaram, o SESI lá em São Paulo, Serviço Social da Indústria, um material que ia um pouco nessa direção, que eles queriam música junto, enfim, uma variedade de linguagens que só podia ser viabilizada, não pelo impresso. mas não era porque era para entrar na tecnologia, era porque eles achavam que outras linguagens podiam ajudar o programa de EJA do Serviço Social da Indústria. Agora, SESI, Serviço Social da Indústria, urbano. Então, eu acho que tem que fazer um pouco esse recorte do EJA urbano, do EJA mais rural, dos diferentes letramentos, justamente. porque eu acho assim, num programa de EJA, numa capital como São Paulo, até como BH, é uma coisa que eu acho que a tecnologia poderia entrar com ganhos, porque esses meninos podem estar em EJA, ou esses jovens, os dados que a gente tem em São Paulo, é que não tem muito mais esse negócio de velho querendo se alfabetizar. A grande maioria é jovem que saiu da escola e está voltando a ela. para estudar em EJA. Então, acho que aí daria certo pensar uma coisa muito parecida com essa, sem grandes diferenças, adaptando só o conteúdo aqui o EJA. Agora, outra coisa é a situação de pequenos municípios. Como dizem as pesquisas de letramento, abaixo de 20 mil habitantes, aí a porca pega. Aí a porca pega porque está cada vez menos letrado, está aproximado, não tem livraria, só tem banca de jornal no máximo, enfim, a escrita não circula com a mesma intensidade. Então, aí eu acho que você tem que ver que EJA você está falando e em que contexto. Eu acho que, quando é no contexto urbano, tem vantagens, mas eu não conheço nenhum material. A gente fez, naquela época, pensando em diversas modalidades de linguagem, não em tecnologia, propriamente. Depois, parece que o SESI continuou e fez uma coleção. Mas eu acho que, quando você está numa zona rural onde tem muita diversidade, onde a tecnologia não tem o mesmo papel, tem uma entrevista do Marcelo Branco que eu gosto muito. O Marcelo Branco foi do governo, foi do Campus Party, foi diretor do Campus Party, e que ele diz isso, que o Brasil tem realidades que são do século XVIII, do século XIX, do século XX e do século XXI, convivendo juntas. E, portanto, tem demandas e metas para todos esses séculos. Tem gente que ainda está brigando pelas questões trabalhistas, início do século XX. Tem gente que ainda está brigando pela Terra, Idade Média até Modernidade. Está brigando pela Terra desde a Idade Média. E tem gente que está... E eu acho que isso tem que ser pensado um pouco assim. Eu não sei que se essa proposta que eu estou fazendo para São Paulo, Zona de Risco, em Favela e tal, seria a mesma numa pequena cidade do interior, entendeu? Mais isolada e tal. Não sei. Porque, ao mesmo tempo, a globalização e a mídia de massa penetram tudo. Todo mundo viu a Olimpíada. O celular também penetra tudo. Então, acho que a gente precisa pensar que escola a gente está... Mas acho que adulto mais facilmente ainda se não for aquele adulto mais velho e tal, se for jovem. Mas não conheço ninguém trabalhando. Gente, mais uma questão da tempo. Mais alguém? Isabel? Duas, três. Ele levantou duas. Roxane, na edição, na primeira versão da base, do texto da base nacional como curricular, foi feita uma consulta pública. Então, um dos grandes problemas na área de língua portuguesa, que, com certeza, tinha tecnologias também em ciências e matemática, foi uma grande rejeição na consulta pública, foi a questão das novas... Foi para a questão do uso das novas tecnologias. O que isso representa? Eu não sei quem respondeu à consulta pública. Foi só a professor? Porque eu não sei... Foram professores, foram grupos e escola. Predominando na consulta, escolas. Mas gestores ou professores? Gestores, professores. E um dos argumentos é uma... Uma primeira questão de respeito a uma baixa expectativa em relação ao que os alunos podem fazer em determinadas idades, em determinados contextos. A outra tem a ver com a famosa condição... O medo de penalização do professor a partir de uma exigência do que ele não pode ter. Mas foi muito interessante e eu queria trazer esse dado. Quando a gente vê que talvez a escola nem precise mais ensinar, porque as gerações já virão com isso incorporado, o que isso representa? Tem muito autor que defende isso. O Leme, por exemplo, disse que pode acabar com esse negócio de escola para fechar. Ninguém mais precisa disso, não. A gente aprende o que quiser de maneira livre no seu próprio percurso na internet. A gente está pensando em classe média, de média alta, tem acesso e tal. Tem muito autor defendendo isso, o Lengstier, esses estrangeiros todos vão muito nessa linha. Não precisa mais, não. Não é o caso brasileiro, nem é o caso africano, nem é, enfim. Mas, o que isso significa? Eu estranhei, porque toda vez que eu tenho contato com o professor, eu sinto o professor temeroso. Isso depende um pouco da faixa etária do professor. Os jovens tiram de letra. Esses meus alunos agora de graduação, eles tiram de letra porque são nativos, nativos mesmo, cada vez mais nativos. meia idade, 40 anos, 50 anos, o negócio começa a ficar complicado, porque não é mesmo dessa geração. Então, eu sinto o professor um pouco temeroso, até pela exposição que isso pode dar, ele percebe essa mudança de dinâmica, não vou ser sendo da atenção, não vou conseguir transmitir, tem que mudar a metodologia, isso é muito visível. Mas, animado e engajado. Então, me estranha o seu dado, porque, em plateia, eu sinto muito essa adesão, uma concordância. Pode ser difícil, mas, precisa fazer, uma hora vai precisar fazer. Então, de gestor, muito pelo contrário, porque, para o gestor, é só problema. O gestor, eu acho que tem, então, por isso que eu perguntei, é gestor ou é professor que respondeu mais a coisa? Porque, para o gestor, é pepino. Para o gestor, ele tem que arrumar a internet, ele tem que ver máquina, esse negócio, vai complicar, muito mais fácil, los e giz, impresso, xerox e livro. Ele já está acostumado com isso. Espaço físico, as escolas não têm, computador em sala, elas têm computador em laboratório, que é um absurdo, o que significa que tem deslocar até lá, voltar de lá, quem que vai usar, enfim. Então, para o gestor, é uma encrenca, a gente acabou de fazer para um repositório, lá, o Escola Digital, que é do Instituto Inspirare, que é repositório de objetos de aprendizagem, um curso de formação de gestor, para ver se ele ajuda um pouco os professores a poder minimizar a encrenca que a tecnologia traz dentro da escola. Mas não é por causa da tecnologia, é por causa do jeito que a escola funciona. Então, eu acho que tem essa coisa, quer dizer, querer isso dentro da dinâmica que a escola tem, que eu preciso pegar uma aula de 50 minutos e sair da minha sala, ir até o laboratório, ligar aquelas máquinas velhas que demoram 100 anos para entrar, sem internet direito, sentar três em cada negócio que você tem só dez computadores, acabou a aula. Volta para cá. Então, o CETIC mostra isso, o CETIC mostra o crescimento, tanto o CETIC 2012 quanto o 2014, que é o CETIC Educação, a pesquisa que o Centro Brasileiro de Tecnologia faz nas escolas. E o que está acontecendo? Os professores estão aumentando muito isso, a curva é assim, aumentando. Estão levando o seu próprio laptop para aquelas escolas que têm data show na sala e dispensando o laboratório. O laboratório está virando elefante branco, ninguém mais usa. Isso está dando no CETIC consistentemente. Isso é uma boa mudança, mas é uma mudança que está dependendo do professor. E, provavelmente, é o seu laptop sem conexão, do mesmo jeito que eu quis pôr o meu aqui, porque eu não posso contar. Quer dizer, aqui eu não sei, mas 90% dos lugares que a gente vai não dá para contar com a internet para baixar as coisas nas nuvens na hora. Então, o professor faz isso, pega na casa dele e leva. Agora, eu estou supondo que são os professores mais jovens. Então, eu acho que é uma questão, um, geracional. uma hora a gente vai morrer. É lamentável, mas vai. As gerações mudam, a hora que esses meninos começarem a entrar, para eles, é mais tão familiar quanto. Segundo, é uma questão de infraestrutura mesmo das escolas. As experiências que melhoraram, por exemplo, aquela escola do Rio, que é na favela da Rocinha, uma escola que chama Gente, foi uma experiência bem legal também. Agora, ficou um tempo, depois também fechou, porque tem que ter um investimento do poder público, coisa que agora a gente tem cada vez menos. Está acabando, pouco que tinha, está diminuindo. Então, por isso que eu não sou otimista, que é para já, não. Agora, esse dado de que veio de língua portuguesa não me estranha. A maior resistência não me estranha, porque você olha os repositórios, a maior parte dos repositórios de objeto digital, os caras que estão mais engajados estão em matemática, ciências, etc. Porque é óbvio para um cientista que ele tem que mexer com outras linguagens, imagem e tecnologia. A área mais conservadora é letras. Tanto é que ela ainda chama letras. Ela não chama textos, ela chama letras. Ou seja, está aí a alfabetização, é o reino do escrito e do impresso, a literatura, o cânone. Então, não me estranha que seja a que mais resiste. Mas é a que seria mais importante manejar junto, porque aí não fica restrito só ao Big Bang, ao Sheldon Cooper, fica aberto a todos os gêneros. poesia, literatura, música, etc. Mas acho boa essa lembrança. As duas tinham pedido. Deixa elas fazerem mais uma. Pode, eu acho. Só a título de informação é que a colega estava falando em questão da EJA, se existia algum trabalho. E a gente, na disciplina da UFOP, que a gente fez com o professor Hércules, nós estudamos seu livro Multiletramento na Escola, todo, lemos todo. Cada uma teve que apresentar o protótipo do livro e, no final da disciplina, a gente teve que construir um protótipo. E aí eu construí um da EJA, a cliente de educação infantil, e, assim, tem um registro, só que a gente não publicou ainda, não teve oportunidade, não é, professor? Ah, publica, gente. Nós vamos publicar. Esses materiais ajudam muito os professores. E foi muito bacana poder fazer e acho que é uma coisa muito viável, por aí a resistência ainda é muito grande. e as escolas também ainda parecem, tem um laboratório, igual na escola que eu trabalho de estado lá em Mariana. Tem laboratório, mas não funciona, não liga. As escolas da prefeitura também têm computador, internet, mas não tem um web, currículo na escola ainda. É, não tem materiais, por isso que eu acho muito importante quando a gente faz, como vocês fizeram, bote para circular, seja em livro, seja na internet, em livro digital, enfim, bote para circular. Esses aqui eu não posso ainda botar, porque a secretaria pegou e não usou ainda. Na hora que ela começar a usar, a gente pode botar em ambiente público e gratuito, aberto. Aliás, isso foi uma coisa que eu esqueci de falar. A secretaria não queria que pusesse como um creative, mas nós pusemos. Eu falei, não faça se eu não puser uso irrestrito. Então, da nossa parte, a gente foi sem autoria como um creative. E a secretaria lá pegou e guardou e fica falando para a gente, não usou ainda não, não usou ainda não. Eu falei, você tem dois anos para botar para funcionar. Se não botar, vou jogar na rede. É público, está escrito lá, ela aceitou, assinou, então pronto. Tem mais alguém? Pois é. Ela ia falar? É, essas dúvidas. Ok, gente? Vamos fechar? Vamos terminar? Roxana, agradeço muito, mais uma vez, sua participação, foi muito bom. Deve voltar mais vezes. Quero agradecer a todos a presença. E aí,